29 de maio de 1919, em Sobral, no Ceará, a observação de um eclipse total do Sol confirmou empiricamente previsões da teoria da relatividade geral, tornando Albert Einstein conhecido mundialmente. A ansiedade era grande, depois de algumas tentativas frustradas em anos anteriores, pelo mau tempo e pelas dificuldades impostas pela Primeira Guerra Mundial. Em 1919, equipes inglesas foram para Sobral e para a Ilha do Príncipe, na África, onde eram esperadas boas condições de observação. Mas, na África, as nuvens cobriram o Sol. Tanto a física newtoniana quanto a relatividade de Einstein podiam ser usadas para calcular o desvio da luz de estrelas passando perto do Sol. O eclipse de Sobral mostrou qual delas estava correta. A teoria da relatividade geral, proposta por Einstein em 1915, previa que um corpo massivo, como o Sol, provocaria uma curvatura no espaço-tempo. Essa curvatura seria sentida nas suas proximidades, inclusive pela luz de estrelas que sofreriam um desvio em sua posição aparente quando observadas aqui da Terra. Em Sobral, foram tiradas sete fotos durante o eclipse. Depois, comparadas com fotos dessas mesmas estrelas durante a noite. em um experimento idealizado pelo próprio Einstein, que transformou a nossa visão do universo. Nos 100 anos desde o eclipse de Sobral, a teoria da relatividade foi submetida a vários outros testes e, até hoje, passou em todos. Mesmo assim, ela não explica todos os mistérios do nosso universo. O eclipse de Sobral colocou o Brasil no centro da ciência mundial há 100 anos. De lá para cá, o país consolidou uma comunidade científica que, nos próximos 100, pode continuar nos ajudando a entender e cuidar do mundo em que vivemos. Legenda Adriana Zanotto